Boa noite, estamos aqui no Parque Campismo de Olhão, no terceiro dia de voluntariado no Rias e vamos saber como é que correu o dia. Começando com o Ricardo. Olá, como é que correu o dia? Olá, muito boa noite. O dia correu bem, levantámos cedo e fomos estagiar lá para o Rias. Eu estive outra vez a montar as redes na zona das aves. Depois nós voltámos e fomos almoçar. E o que é que foi lá? Bom, já tínhamos esquecido, mas já me lembrei. É esparguete com ovo mexido, acho eu. Mas acho que é. E depois da parte da tarde? Ah, na parte da tarde. Eu conheci uns rapazinhos espanhóis, estivemos a brincar com aviões. Eu até hablo muito bem. E depois passei o resto da tarde a ler e a dormir. Muito obrigada. E à noite? De noite nós jantámos. Uma comida muito boa, peitinhos de frango com cogumelos e arroz. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Agora vamos entrevistar o Lucas. Olá, como é que foi o dia? O meu dia foi ótimo. Acordámos de manhã 5 a ir para o Rias. No Rias, eu estive a fazer a mesma tarefa de ontem, que foi a transportar canas, de um lado ao outro. E depois saímos do Rias e fomos à noção. E o que é que foi lá? Estava bom, estava delicioso. E o que é que fizeram à tarde? À tarde estive a jogar um jogo de tabuleiro com outras duas pessoas, três pessoas. E depois fomos para a Cuxina. Aproveitaram e tomaram os bão de sol. E o jantar estava bom? O jantar, sim, estava muito bom. Muito obrigada. Agora vamos entrevistar a Beatriz. Olá, como é que você ficou? Oi, Maria. Foi bem ter usado o pletariado. E depois já fazemos só a piscina. Foi divertido, mas que é só tido. E o que é que está a piscina? Hoje está a piscina. E ultimos bastante. Apenhamos alguns caldões na cara. E hoje o jantar? O jantar foi bom. Foi bifes com arroz. Estava bom. Muito obrigada. Agora vamos entrevistar a Inês. Olá, como é que foi? Boa noite. Então, eu digo que foi bem. Vamos para o dia de manhã e à tarde fomos para a piscina. E o Rui, achou o pensativo? Foi, foi um pedido. Tivemos que subir ao andain para colocar as redes no nosso trabalho. Mas a piscina já deve ter sido mais divertida. Sim, foi mais divertida. O tempo melhorou porque amanhã estava no plato. Mas depois ficava bom. E o jantar? O jantar também foi bom. E os dois vêm estar-me com arroz. Muito obrigada. Obrigada. Agora vamos entrevistar o Diogo. Olá, como é que foi o dia? O dia ficou bem. Começámos pela família como é habitual. O meu trabalho foi levar canas. O que é isso? Vá canas de uma pessoa. O dia foi cansativo e voltámos a ir ao Rui a trabalhar. E eu voltei a fazer, a mudar as redes do Centro da Atenção Brasso da Piscina para Lisboa. E as partes? O tarde, com o Lucas e com o Diogo que estivemos a jogar um cartãozinho, quando esperávamos que ir para a piscina, mas depois desistimos e no final do tempo foi muito divertido. E ao jantar? O jantar, o jantar foi excelente. Agradecemos ao chefe que estava ali. Foi bom, foi bom, e acho que falo por todos quando digo que estava excelente. Muito obrigada. Agora vamos entrevistar a Leandra. Olá, como é que foi o dia? O dia correu bem, começamos um dia, tal como nos outros dias. Estivemos a acabar com as minhas pedras, eu estive a acabar. Depois fui tirar algumas pedras e estive a recolher algumas canas para que eu me tornei. Foi cansativo. Foi, foi muito cansativo. E à tarde? À tarde estivemos a refrescarmos na piscina, obviamente com muito protetor, que o sol estava muito crente, mas a piscina estava muito boa, refrescava muito. E depois quando voltaram da piscina? Quando voltámos da piscina fomos tomar banho, depois fomos jantar. Muito obrigada. Agora vamos entrevistar a Leandra. Olá, como é que foi o dia? Como é que foi o problema? Acordarmos cedo, vamos para o dia e acabar com as minhas feitas no dia anterior. Que era acontar as pedras, tirar as plantas para o dia e descer o caminhão de pedra. Foi um pouco cansativo. E à tarde? À tarde eu fiquei na tenda porque eu não aprecio a gente ir para a piscina. Então fiquei a ler um livro e a me cuidar no dia anterior. E depois à noite? À noite, entrando a juntar e a gente está com a piscina. Muito obrigada. Agora vamos entrevistar o Pedro. Olá, como é que foi o dia? Olá, boa noite Maria. O dia correu bem. Como eu deixava, fomos de manhã para o Rias, não é? Fazer o nosso terceiro dia de voluntariado. E pronto, tivemos a tirar a rede de sombra. Uma equipa acabou as canas, outra equipa acabou os caminhos com as pedras e fartámos de trabalhar. Foi muito duro e acabou com mais quatro a alimentar em morcegos. E na parte da tarde? Na parte da tarde, depois de um belo almoço, de um ovo mexido, que deu assim um bocadinho trabalho a fazer, dado que o disjuntor da eletricidade estourou e todos tivemos a achar, eu e a Dona Margarida, que o ovo estava a fazer e não estava a fazer nada. Demorou muito pouco tempo, mas depois comemos todos. Depois tivemos que aguardar as horas adequadas até irmos todos para a piscina. Por volta das quatro e meia fomos para a piscina e foi cambalhotas e mergulhos e muita diversão. Foi a parte que é mais divertida? Muito mais divertida e sem dúvida foi o culminar de um dia muito duro, com muito trabalho, mas com essa cereja no topo do bolo durante a tarde. E o jantar? O jantar correu bem, correu bem. Não se ligou o fogão elétrico, de facto correu tudo muito bem. Acho que pelo discurso das outras pessoas, acho que a comida estava muito boa. Jantámos, comemos a sobremesa, frutinha, bananinha e maçãzinha e agora então viemos a tomar o nosso cafezinho habitual. Muito obrigada. Agora vamos entrevistar o dia. Olá, como é que foi? O dia correu bem. Eu me lembro que estou aqui ontem, estava a tratar minhas canas e batalhas e focá-las no que as suas ferramentas ferramentas. E à tarde? A tarde, depois de fazer o digital, voltar para a piscina, fazer uma caneta, as minhas canas e bolos. E depois, o que eles fizeram, temos estado na espera de jantar. Estaríamos à espera de jantar, nós estávamos uma conversa adicional. Muito obrigada. Agora vamos entrevistar o dia do dia do dia do dia. Boa noite, Maria. Olá, como é que você está? Tudo bem. Amanhã vamos para o Rio a trabalhar. Andámos, eu andei a puxar as minhas caídas e acabámos a explorar as minhas pedras e, pronto. Foi um bocadinho cansatinho, na altura nós não sentimos muito, só quando chegamos depois é que sentimos um cansaço, não é? E depois da parte da tarde? Depois da parte da tarde, nós fizemos o almoço, os meninos foram brincar, nós tratámos das louças, não é? E depois, os outros foram para a piscina e eu fiquei a descansar, a ler um livro e... E os meninos a ver os crianças. E a jantar? A jantar também foi bom, pelo menos todos os meninos acharam que a comida tinha sido boa, pronto, e conseguimos ali, fazer ali um belo jantar. Muito obrigada. Nada. Agora vamos entrevistar adultos. Olá, olá, como é que tudo? Tudo bem. De manhã, cuidamos cedo e vamos a lantar outros, nos provoquem as lantarões. E depois, vamos a lantar os desafios da parte de trás. E depois, o barco de trás. Na parte de trás, nós já nos saímos, então, o barco de trás, então, o barco de trás. E depois, vamos a lantar e vamos a lantar, e vamos a lantar, e vamos a lantar, e vamos a lantar, e vamos a lantar. Muito obrigada. Agora vamos entrevistar a Bárbara. Olá, como é que tudo? Olá, como é que tudo? Olá, olá, como é que tudo? Fizemos de ouvrinhas, estamos a captar todas as coisas que queríamos entrar nele. Depois, à tarde, almoçamos, fomos para a piscina, ficamos lá a bater noites. Depois à noite, jantamos e estamos aqui no café. E a parte da piscina que é divertida. É muito divertida. Eles fizeram as batatas, outros estiverem a fazer outra escolha e começamos a divertir. Muito obrigada. Agora vamos entrevistar aqui a piscina. Olá. Olá. Eu vou muito bem. Tenhamos cedo, não é? Mas este é o que eu fiz ontem, não é? Eu, como eu vou terminar o que fiz ontem, da parte da tarde, depois do almoço, o grupo que foi educado de escala para ele fazer todas as suas coisas. Eu, que conheciam-se os colegas, ficámos amigos. Ficamos com o Fábio Ximba e no dia de estarmos também vindo. E o jantar? O jantar eu achei muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Agora vamos entrevistar o Fábio. Olá, Maria. Boa noite. Sou o Fábio. Olá. Ficou bem. O dia começou cedo. Foi um dia de muito trabalho e também muito mal cheiroso. Estive na parte do alimento. Ou seja, tive que fazer todo o alimento para todos os animais que se encontravam na piscina. E na parte da tarde? Na parte da tarde estivemos na piscina a divertir-nos muito, a afogar muito e tivemos a apanhar muito sol também. E à jantar? O jantar foi bom. Estivemos a descontrair um pouco, depois estivemos a comer e agora estamos aqui. Muito obrigada. De nada. O meu dia não foi muito diferente. Nem estivemos no Rio. Depois à tarde fomos para a piscina. Depois jantámos e agora estamos aqui a fazer esta entrevista. Beijinhos! Bye! XF!